Um dos artigos mais importantes do Código de Ética Médica é o artigo 73, que versa sobre o sigilo médico e quando o médico está autorizado ou não a quebrá-lo. Não se esqueça, pessoal, o sigilo médico deve ser sempre preservado, exceto com três motivos. Dever legal, consentimento por escrito do paciente ou motivo justo. Vamos tentar entender o que são esses três itens. Primeiro, motivo justo. Por exemplo, o indivíduo está em risco ou então está ameaçando o risco de vida de alguém. Neste momento, o direito à vida é um princípio maior do que o princípio do sigilo médico, ou seja, o motivo justo está justificado. Por exemplo, o direito à vida é maior do que o sigilo médico. Segundo lugar, quando pode ser quebrado o sigilo médico dever legal a uma autoridade judicial que determina que o médico deve quebrar o sigilo médico, como por exemplo a entrega de prontuário. Lembra que sempre nesses casos o médico deverá entregar diretamente ao juiz o prontuário, no caso, e pedindo observância ao sigilo médico. Não se esquece, apesar de pelo dever legal o médico não poder quebrar o sigilo, o médico não pode servir como testemunha. Caso ele seja convocado como testemunha na justiça, ele deverá ir até a audiência e declarar o seu impedimento de acordo com o seu código de ética médica. E terceiro lugar, o consentimento escrito do paciente. Caso o paciente consinta que o sigilo seja quebrado para o seu próprio interesse, ele pode ser quebrado pelo médico. E tem uma pegadinha que está em outro artigo do Código de Ética Médica, que é quando o médico pode usar o seu prontuário para a sua própria defesa. Ou seja, o médico pode liberar cópias do prontuário de um paciente para a justiça, caso seja para a sua própria defesa. E sempre lembrando de pedir à autoridade judicial que seja respeitado o sigilo médico. Portanto, o sigilo deve ser sempre respeitado apenas nos casos de motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente.